Numa área de 3.500 metros quadrados, bastante arborizado, o frequentador encontra uma praça de alimentação com tudo o que tem direito. Bebidas, pratos especiais, lanches e telões de alta definição. E o que é mais importante, amplo estacionamento e a segurança é total. A programação é diversificada, indo do pagode ao axé, passando pelo reggae, hip hop, entre outros. No último dia 11 de maio, a programação contou com a participação de vários artistas, entre eles MC Catra, MC Marcinho, Bola de Fogo, Megabond, DJ Coruja e DJ Zacomeia. Já o evento deste sábado, dia 26 de maio, será a festa de aniversário do programa Transaxé da Transcontinental. E terá a participação, entre outros, das bandas Ragatone, Fantasmão, Uns Camaradas, Guique Gueto, Tim Bahia, Maneirada, Pegada de Rua, Axé Blonde, Batuca Axé, Baratinhas e muito mais. Grupos de lamba aeróbica, como Os Filhos do Sol. E não para por aí, no sábado, dia 2 de junho, sensacional show da Transcontinental com muito samba e pagode. Incluindo os grupos Inimigos do HP, Revelação, Os Travessos e Arte Popular. Ingressos a R$ 10,00 no primeiro lote. A Casa de Shows Hangar 8 fica na rua Deputado Ulisses Guimarães, número 100, na Praça 8, no Taboão. Maiores informações pelo site www.hangaroito.com.br Ou pelo telefone 6492 4002. Ao abrir teu sorriso me levou pra lua ver.